Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos organizar o material para a aula de hoje? Então primeiro, o seu caderno, ou para quem não tem caderno, as suas folhas de papel, é importante que vocês façam as anotações da aula, o seu lápis de escrever, o seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Então separa lá esse material, né? Porque para não faltar nada durante a aula. O caderno de vocês, gente, ficará assim na aula de hoje. A data, pergunta para um adulto qual a data de hoje, tá? Pula uma linha, relembrando, hein, gente? Você pode só pular uma linha, você pode pintar essa linha ou você pode fazer desenhos que nem a professora fez. Aula número 38, tracinho ciências. Olha, gente, a gente já está na nossa aula 38. Pula mais uma linha e escreve, gente, revisão, tá? Então as nossas aulas de ciências terão duas etapas de revisão, tá? Então como foram bastante coisa que vocês aprenderam, a gente vai fazer a revisão de vocês em duas etapas. Hoje é a primeira aula, tá? Então escreve lá, revisão, observa que tem acento no A, tracinho, parte 1, porque é a primeira parte da nossa revisão, tá? Eu vou dar um tempo, gente, para vocês organizarem o caderno de vocês. Tchau, tchau. 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 Então vamos lá, né, viajar nas nossas aulas de ciências que vocês aprenderam tanta coisa interessante. Então, nós vamos relembrar, gente, o terceiro trimestre, tá? O terceiro trimestre, o tema principal foi Terra e Universo, tá? Então a gente falou sobre as características da Terra e também do Universo, tá? Então cada trimestre tinha um tema diferente e do terceiro trimestre foi esse o tema. Então nós vamos começar relembrando um assunto que eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Que nós falamos de Astronomia e Astronáutica, tá? Então foi lá a nossa primeira aula desse trimestre. Então a professora vai relembrar, assim, bem devagarzinho com vocês, tudo que a gente fez da atividade nessa aula e o que vocês aprenderam de interessante. Presta atenção lá. A aula começa, gente, refletindo um pouquinho, né? Que há um tempo atrás vocês estavam em casa. Lembram disso? Que a gente não podia, né? Tinha que evitar o máximo sair de casa. E a gente ficava triste, cansado de estar sempre em casa. Eu expliquei pra vocês que quem, né, sempre fica em casa, saiba, gente, que isso é muito próximo à vida dos cientistas que exploram o espaço, tá? Por quê? Porque eles ficam trancados por meses a bordo de naves nas estações espaciais, tá? Então eles ficam meses ou trancados dentro da nave ou nas estações espaciais. E eles têm toda uma rotina ali dentro, tá, gente, dessa nave ou dessa estação espacial. Então pra você que tava achando, né, ai, não aguento mais ficar em casa, saiba que isso é rotina para os cientistas, né? Então os cientistas que exploram o espaço, é rotina pra eles terem que ficar trancados dentro de um espaço e terem uma rotina ali no dia a dia pra preencher o dia deles. Na sequência, gente, eu convidei vocês a fazerem uma viagem ao espaço, né? Pra vocês pensarem, imaginarem, ai, vamos brincar, vamos imaginar como seria uma viagem ao espaço. Então imagine que a sua casa é uma nave espacial e os seus familiares são os tripulantes e você tem uma missão muito, muito importante. Então imagina lá, hein, vamos brincar. Então vamos pensar, qual seria a missão dessa viagem? Se você tivesse que ir pro espaço, assim, que missão que você queria ter? O que você levaria? Será que eu posso levar tudo que eu quero, professora? Será que eu posso levar meus brinquedos favoritos? Será que eu posso levar meu cachorro? Será? O que é necessário pra fazer uma viagem espacial? Vocês já pensaram nisso? O que eu tenho que levar pra fazer uma viagem espacial? E o que você acha que você encontraria no espaço? Porque a gente pensa assim, nossa, deve ser muito legal fazer uma viagem espacial. Mas o que a gente vai encontrar lá? O que tem lá de diferente do que não tem aqui na Terra? Então, pedi pra que vocês, gente, fizessem um desenho ou um texto que representasse aí as suas ideias, as suas hipóteses, né? Então agora vocês devem ter lembrado o que vocês fizeram nessa aula ou tiveram outra ideia, né? Assistiram algum outro filme, tiveram uma outra ideia de missão que vocês podem fazer no espaço. O primeiro passo da nossa viagem espacial era construir o transporte, né? Então vocês fizeram um modelo de foguete. Lembram disso? Vocês fizeram com a professora Santina, tá? Então vocês fizeram um modelo de foguete porque a gente tem que se preocupar primeiro com o nosso transporte, né, gente? Como que a gente vai para o espaço. O segundo passo, que também era muito importante, preparar a sua mala. Eu adoro preparar a minha mala quando eu vou viajar. Eu espero que vocês também. Mas imaginem uma viagem para fora, gente, pro espaço. Pense que interessante montar essa mala. Mas fica aquela pergunta. Será que eu posso levar tudo? Tudo que eu quero eu posso levar? Então a NASA, gente, ela permite que seja levado apenas um metro cúbico de itens pessoais. Por quê? Porque você vai levar bastante equipamento, tá certo? De sobrevivência e tudo mais. Então de itens pessoais, existe uma quantidade exata de coisas que vocês podem levar. Tá certo? A boa notícia é que o peso não importa. Já que no espaço não existe gravidade. Então em questão de tamanho é somente um metro cúbico. Mas em questão de peso, não tem problema. Então o que você quiser levar, que é mais pesado, mais leve, não tem problema. A sua mala, ela deve ser econômica e eficiente. Ou seja, você deve pensar cuidadosamente no que é realmente necessário. Então a gente não pode levar tudo que a gente quer. Ou levar tudo que tem na nossa casa. Você tinha que pensar assim, opa, isso é realmente necessário. Vocês já devem ter ouvido falar com frequência sobre a NASA. Então no decorrer aí da aula eu já falei um pouquinho sobre a NASA. E você sabe o que é a NASA? Então a NASA é a Administração Nacional Aeronáutica e Espacial. A NASA, ela é uma agência norte-americana. E é responsável por projetos de exploração espacial. Então ela é uma empresa norte-americana. Mas, professora, nossa, mas é longe então. Então a NASA é muito longe. Mas isso não tem problema. Porque nós também temos a nossa agência espacial. Que é a AEB. Que é a Agência Espacial Brasileira. Que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma instituição responsável por formular, coordenar e executar a política espacial brasileira. Então pra quem acha que a NASA é muito longe, então já pode estudar e trabalhar aqui no Brasil mesmo na Agência Espacial Brasileira. Interessante, né? Então, voltando, gente. Falei pra vocês que quem exige o tamanho da mala e tudo mais é a NASA. Expliquei pra vocês sobre a NASA e sobre a nossa Agência Espacial Brasileira. Então, voltamos à nossa mala. O que será que a gente pode levar? Por que você levaria? Pensa lá. Kit de higiene. Será que a gente tem que levar? Escova de dente, pasta de dente, fio dental. Será que é importante? É sim, né? Temos que levar o nosso kit de higiene. Sapato. Será que tem que levar sapato? Já parou pra pensar nisso? Mulheres, será que tem que levar uma sandália bonita de salto? Pra ficar lá no espaço? Acho que não, né? Ninguém vê numa festa lá no espaço. Água. Será que tem que levar água? Será que a água é importante? Sim, né? Precisamos levar a água pra qualquer lugar. O ser humano precisa de água. Oxigênio. Será que a gente precisa? No decorrer das nossas aulas, eu contei pra vocês que aqui na Terra, nós temos a atmosfera que tem gás oxigênio. Será que no espaço também tem gás oxigênio? Será que se a gente sair aqui da Terra, vai ter oxigênio? Não tem, gente. No espaço não tem gás oxigênio disponível. Então, por isso que a gente tem que levar. E a gente leva o gás oxigênio em cilindros. Tá? E alimentos? Será que a gente precisa levar alimento? Será que no espaço a gente precisa se alimentar? Sim, né? Precisamos levar os alimentos. E uma bicicleta? Será que eu levo minha bicicleta, professora? Se caber ali naquele um metro cúbico, será que eu posso levar? Se caber dentro da minha mala, eu posso levar? Não, né, gente? Não podemos levar a nossa bicicleta. Não são todos os itens pessoais que a gente pode levar para o espaço. O engenheiro e instrutor da NASA, Robert Frost, ele vai dar algumas dicas para a gente do que a gente pode levar, tá? Então, a gente pode levar um tênis para exercício, porque por mais que você esteja dentro de uma nave, você precisa fazer atividade física. Cuecas e meias, né, gente? Entre higiene, precisa levar. Um suéter, que é uma blusa, tá? É importante levar. Shorts e camiseta, tá? Para poder fazer exercício físico. Também precisa levar, né, uma pulseira anti-enjoo, né, porque a gente vai estar fazendo uma viagem dentro de uma nave, né, pode ficar um pouquinho enjoado. Uma toalha. Você pode levar fotos da sua família. E também você pode levar livros para você fazer leitura enquanto você estiver lá no espaço. Viram que interessante? Esses itens estavam na sua bolsa? Vocês pensaram nisso? De colocar tudo isso aí dentro da tua mochila? Olha aí, gente, não pensaram só nos brinquedos, né, pensaram também nas roupas que são importantes. Agora a gente vai falar, gente, sobre o traje. Porque pense, né, apesar de eu estar levando roupa, tem um traje especial para que a gente, né, e quando a gente está no espaço, tá? Então, como que é o traje espacial, gente? Então, ali existe a história de alguns trajes, tá? Então, existem diferentes modelos de trajes, os mais famosos, né, chamados de roupas de astronauta. Devem cumprir a tarefa de garantir as condições que permitem a sobrevivência humana, fornecendo oxigênio, temperatura e pressurização adequada. Então, dentro da nave, dentro da estação espacial, existem condições ali para o ser humano, né, estar ali dentro. Quando ele sai de dentro da nave e tudo mais, ele precisa de uma roupa especial, né, para conseguir sobreviver. Então, essas são as roupas, né, no decorrer dos anos aí, as roupas que surgiram. Então, observe ali a primeira roupa que foi, em 1963. Depois, né, a roupa de 1975, a de 1982 e a de 1994. E esse aqui, gente, é o traje, né, mais atual, tá? Que o nome dele é Spurátion Emu, ou também chamado de Ex-Emu. Então, essa é a roupa mais atual aí que a NASA está utilizando. O que tem que ter, gente, no traje, tá, do astronauta? Um capacete, tá? Precisa ter sistema de controle para ele conseguir se comunicar, rádio, bomba de circulação de água resfriada, entrada e saída de oxigênio, importante que ele consiga respirar, tá? Camadas isolantes e protetoras, antiderrapante e também válvula de urina, tá? Então, ele não pode ficar tirando a roupa, né, e colocando. Ele vai ter que ficar com essa roupa por um tempo. Interessante. E vocês estão prontos? Então, vamos embarcar em um foguete e partir para uma viagem cósmica e alucinante, aprendendo muito sobre o universo infinito e cheio de mistérios. Então, vocês já aprenderam tudo o que a gente precisa se preparar para essa aula. E agora, nós vamos entrar nesta viagem, tá? Então, vamos participar comigo desta viagem, tá? Então, observe que lindo, né, que é o universo. Olhando para toda essa imensidão do espaço, podemos nos perguntar, como tudo isso começou? Vocês já pararam para pensar como que o universo começou? Como surgiu o universo? De onde que ele veio? Como que ele surgiu? E o planeta Terra? Como que será que ele surgiu? Surgiu junto com o universo? Surgiu depois o universo? E os outros planetas? Como que eles surgiram? E as estrelas e galáxias? Como será que elas surgiram? E nós, gente? Nós, seres humanos? Como que a gente surgiu? Já pensaram nisso? De onde que a gente veio? E os outros seres vivos? As plantas, o cachorrinho, o gatinho, o coelho? Como que eles surgiram? Então, nessa aula, gente, foi feita a leitura de uma história, né? Que era uma vez uma estrela. Que conta um pouquinho da história do universo para vocês. Tá? E depois, fica um outro convite. Se você já observou o céu estrelado numa noite escura. Você já fez essa experiência? Você já tentou contar estrelas? Já apontou o dedinho lá e tentou contar? O que existem além das estrelas? Será que existe algo além das estrelas? Então, observem essa imagem aqui. Olha que bonita essa imagem. Então, sobre essas e muitas outras questões, também se perguntam, né? Os pesquisadores que estudam o universo em que vivemos. Então, existem muitas respostas que nós já temos. Outras, ainda, os cientistas estão buscando. Estão estudando, estão buscando. Mais e mais informações sobre esse infinito universo. Ao olhar o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade, dá uma sensação de que o universo é infinito. Além das estrelas, quando olhamos mais atentamente, percebemos uma faixa leitosa que atravessa o céu. Essa faixa leitosa é a nossa Via Láctea. Que é a nossa galáxia, gente. Então, vocês observaram? Lá naquela imagem, a Via Láctea. Olha que bonita que ela é. Então, mas o que é a Via Láctea, professor? A Via Láctea tem uma forma achatada, como de uma panqueca, com as estrelas distribuídas em seus braços espirais. Então, observem ali a Via Láctea, tá? E observe, gente, o que é o Sol na Via Láctea. Observem que o Sol, gente, é só uma pontinha dessa Via Láctea, só para vocês imaginarem o tamanho dela. A concentração de estrelas não permite a identificação individual delas, resultando na aparência leitosa, que dá origem ao nome da galáxia, que é apenas uma entre bilhões de outras galáxias que existem no universo, tá? Então, gente, essa é a nossa galáxia, tá? Chamada de Via Láctea. O Sol é uma estrela e faz parte da Via Láctea, tá? Mas, além do Sol, existem muitas outras estrelas, tá? E essa é só a Via Láctea. Existem outras galáxias, tá? Maiores ou menores, que é a Via Láctea no universo. Então, o universo, ele é muito grande. Tem muita coisa ainda para ser estudada. Mas e aí? O que é o universo? A professora está aqui falando, falando, mas o que é o universo? O universo é tudo que existe. O espaço, o tempo e todas as formas de matéria e energia. O universo conhecido é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e também radiações. O universo atualmente conhecido contém cerca de 100 bilhões de galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Calcula-se que o universo tem cerca de 13 bilhões de anos. A ciência que o estuda, a origem, a estrutura e a evolução do universo recebe o nome de cosmologia. É a cosmologia que estuda o universo. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o universo seria estático e imutável. Então, achavam que ele não estava mudando. Então, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble observou que as aláxias estão se afastando de nós. Ou seja, o universo está em expansão, gente. Ele está crescendo, está aumentando. Estão se afastando ali, está em expansão. Nessa aula, gente, que foi a professora Santina que explicou para vocês, ela explicou um pouquinho para vocês o que é a ideia de expansão. Lembram disso? Ela pegou uma bexiga, ela fez vários pontinhos nessa bexiga e ela encheu essa bexiga. Esses pontinhos representavam, gente, as galáxias, as estrelas e tudo mais. E conforme ela ia enchendo, essas galáxias, elas iam se afastando. Então, é isso que está acontecendo com o universo. Ele está em expansão, tá? Então, conforme ela for enchendo, vocês percebem ali que os pontinhos, eles vão se afastando uns dos outros. O universo, gente, ele tem história, tá? Então, são anos aí estudando ele para saber que ele tem uma história, tá? Então, podemos pensar na evolução atual do universo como um filme, rodando o filme de trás para frente. Percebemos que, no passado, as galáxias estavam muito mais próximas umas das outras. Portanto, houve um momento em que todas as galáxias, elas estavam juntas. Com a aproximação das galáxias umas das outras, o universo fica cada vez mais deus. Também, devido a essa compressão, o universo fica mais quente. Nasceu assim a teoria do Big Bang. O ponto inicial. Uma explosão a uma temperatura altíssima. Em seguida, começou a expandir e esfriar. Então, essa ideia do Big Bang é a ideia mais aceita para o surgimento do universo. E esse evento, tá, gente? Esse evento gerou, originou os planetas, as estrelas e também originou você. Então, nós também fazemos parte da história do universo. Em seguida, gente, eu pedi para vocês fazerem uma atividade. Eu espero que vocês tenham feito, porque é uma atividade bastante interessante. De você buscar um local, tá, sem luz, tá certo? Deitar ali nesse local e ficar observando, tá, as estrelas no período da noite, tá? Porque se tiver luz, gente, essa luz dificulta ali que a gente consiga enxergar melhor as estrelas. Então, um local sem iluminação para você acompanhar ali e dar uma olhada no céu, que ele é tão bonito. Então, depois que vocês fizeram essa atividade, aprendendo um pouquinho mais sobre o universo, Na aula seguinte, a gente falou sobre os corpos celestes. Lembram disso? Tá? Então, o que são os corpos celestes? Você já ouviu falar em estrela, planeta, satélite natural, cometa. E nessa aula, a gente expliquei sobre cada um deles para vocês. Eu iniciei fazendo a leitura deste livro aqui, ó. Lembram disso? Planetas e estrelas. Esse livro aqui conta um pouquinho, assim, das características do Sol, da Lua, do planeta Terra. Foi bem interessante. Então, quando nós sentamos e olhamos para o céu, nós vemos o que a gente chama de corpos celestes, tá? Por quê? Porque moram no céu, tá? Esses corpos celestes também são chamados de astros, tá? Então, tudo que a gente encontra ali no universo, a gente chama de astro. O planeta Terra, estrelas, outros planetas, tudo isso faz parte do universo, tá? Os astros, gente, eles não são todos iguais. Eles possuem características diferentes. Então, nós temos astro do tipo estrela, tá? Astro do tipo estrela possui luz própria. Um exemplo, o Sol. Existem astros, gente, que giram em torno de uma estrela, tá? Esses astros são chamados de planeta, tá? Então, por exemplo, a Terra é um planeta. Por quê? Porque ela gira em torno de uma estrela, que é o Sol, tá? E existem também oito outros planetas que giram em torno do Sol. Existem os satélites naturais, gente. O Sol é um astro que gira em torno de um planeta. Um exemplo de um satélite natural é a Lua, tá? Então, a Lua gira em torno da Terra. Existem outros satélites naturais também no espaço. Os asteroides são pequenos corpos celestes encontrados em órbita do Sol, tá? Então, asteroides, eles ficam ali, né? Em volta ali, pertinho do Sol, tá? Então, são pedaços de rochas que ficam ali pertinho do Sol. São chamados de asteroides. Os cometas são corpos celestes pequenos que realizam um deslocamento em torno do Sol, tá? O cometa, gente, ele é diferente do asteroide. Por quê? Porque o cometa, ele é formado de gelo e rocha, tá? Então, quando ele está se aproximando do Sol, o Sol é muito quente. Esse gelo, gente, ele derrete. Por isso que faz essa cauda bem bonita e bem característica do cometa. Os meteoroides são corpos celestes de pequeno porte. Esse astro, quando entra na atmosfera, é conhecido popularmente como estrela cadente. Então, meteoroides, eles são rochas de pequeno porte. Quando eles entram, quando eles passam pertinho aqui, né? Eles entram na atmosfera da Terra. Eles entram em contato com a atmosfera e eles começam, né? Eles entram, eles começam a pegar fogo, tá? Quando acontece isso, gente, eles formam também essas caudas, tá? Que a gente chama, então, de estrela cadente. Quando entram na primeira camada da atmosfera terrestre, os meteoroides sofrem, né? Um grande desgaste, se aquecem, tornando reluzentes. Por isso que eles recebem, né? O nome de estrela cadente. E quando eles caem aqui, eles recebem o nome de meteoros. Então, esse aqui é um exemplo de meteoro, tá? Então, quando o meteoro se desintegra totalmente, atinge a superfície da Terra, esse resíduo vai ser chamado de meteorito. Então, o que a gente encontra, esses restos que a gente encontra já em contato com o Sol, são chamados de meteoritos. Como eu já expliquei pra vocês, gente, as estrelas possuem luz própria. Por isso, elas são chamadas de astros luminosos. Então, toda estrela possui luz própria e por isso é chamada de astros luminosos. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, tá? Astro que fornece luz e calor e responsável também pela manutenção da vida. Então, o Sol é a nossa estrela mais próxima. Existem outras estrelas também no universo. E existem os astros, gente, que não possuem luz própria, tá? Então, esses astros são chamados de iluminados, porque eles são iluminados por uma estrela, por um astro luminoso. Exemplos de astros iluminados, gente. Planetas e satélites naturais, tá? Então, Marte é um exemplo de planeta que é iluminado pelo Sol, tá? Por uma estrela. E a Lua também, tá, gente? A Lua não possui luz própria. Ela também é iluminada pelo Sol. Então, alguns astros iluminados podem ser vistos na Terra, principalmente à noite, pelo fato de refletirem a luz do Sol, tá? Então, por mais que vocês pensem, mas professora, a gente pode ver a Lua à noite. Como que ela é iluminada pelo Sol? Ela continua sendo iluminada pelo Sol, né? E por isso que a gente consegue estar enxergando ela à noite. Ali, gente, eu coloquei uma imagem de Vênus. Então, Vênus ali pertinho da Lua é um planeta que a gente pode estar vendo aqui da Terra. Aí eu pedi pra vocês, gente, fazerem uma atividade. Eu queria que vocês escrevessem ou desenhassem em qual local do planeta Terra nós moramos. Será que a gente mora dentro do planeta Terra? Será que a gente mora por fora? Será que a gente mora aqui em cima? Em qual local do planeta Terra que a gente mora? Vocês lembram dessa atividade? Agora nós vamos relembrar, gente, o que a gente aprendeu sobre o planeta Terra. Então, eu pedi pra vocês desenharem aonde que a gente vive pra gente aprender um pouquinho mais sobre o planeta Terra. Por isso que eu trouxe ele aqui, né? Então, eu comecei, gente, explicando pra vocês como que a Terra nasceu, tá? Então, a partir do desenvolvimento do universo veio, então, a galáxia, veio as estrelas e depois veio os planetas. E como que a Terra nasceu, como que ela surgiu, tá? Então, gente, estamos acostumados a viver na Terra e para nós parece que ela sempre existiu. Isso não é verdade. Em algum momento, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, nosso planeta se formou. E como a Terra nasceu? Essa foi uma pergunta, né? Que foi uma aluna que fez, tá, gente? Eu trouxe aqui uma atividade que vocês fizeram sobre, né, como que aconteceram os eventos de formação não só da Terra, mas de todos os planetas, tá? Então, primeiro, gente, existia uma nuvem, tá? De gás e poeira, tá? Essa nuvem, gente, foi formando primeiramente ali o Sol, né, enquanto estrela. Em seguida, a formação, o início da formação dos planetas até chegar no sistema solar que a gente conhece hoje, tá? Então, a Terra, ela não surgiu sozinha, tá, gente? Surgeram todos os outros planetas juntos. E isso, gente, não aconteceu do dia pra noite, tá, gente? Foram bilhões de anos ali pra formação. Então, mas quem é a Terra, né? Afinal, professora, quem é ela, né? Então, a Terra é um dos planetas que fazem parte do sistema solar. E ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol, tá? Então, ela é muito importante pra gente. Então, quanto ao formato dela, gente? Ela não é totalmente redonda, tá? Ela é parecida com uma esfera e ela tem os polos achatados, tá? Ela não é totalmente redonda. Ela tem os polos um pouquinho achatados. E aí, eu perguntei pra vocês por que aqui só tem... Será que só tem vida aqui na Terra? Será que nos outros planetas também existe vida, né? E eu pedi pra vocês pensarem um pouquinho sobre isso, né? O que que tem na Terra que faz com que tenha vida nela? E por que que nos outros planetas do sistema solar ainda não encontramos vida da forma que a gente conhece? Então, a vida na Terra só é possível graças a algumas condições que ela apresenta. O que que ela tem de importante, gente? Ela apresenta água, tá? Então, a existência de água na forma líquida presença de oxigênio tá? Muito importante a capacidade de reciclar o gás carbônico solo falamos tanto de solos, né? Durante as aulas a posição que ela ocupa no sistema solar o fato dela ser o terceiro planeta mais próximo do Sol e a temperatura dela que é em média 14 graus Celsius dependendo do local que você esteja ali na Terra Então, a Terra, gente ela vai ser dividida em estruturas que facilitam ali o nosso estudo Então, nós estudamos a atmosfera estudamos a biosfera tá? Então, a atmosfera é o ar a biosfera são os seres vivos que compõem o planeta Terra a litosfera que são os solos e rochas e a hidrosfera que é a água Então, falamos rapidamente dessa aula sobre a atmosfera que é essa camada de gás que envolve todo o planeta Terra tá certo? E vocês aprenderam o quanto é importante essa camada de gás falamos rapidamente também sobre a hidrosfera né que são todo né há águas bares rios lagos e águas subterrâneas que fazem parte do planeta Terra O planeta Terra também é chamado de planeta água né porque ele tem 70% da sua superfície né coberta de água por isso que a água é tão importante a gente falar sobre ela né E a biosfera corresponde ao grupo de seres vivos que habitam né aqui o nosso querido planeta Expliquei pra vocês também gente como que é a parte interna da Terra como que ela é por dentro professor né fica imaginando gente será que ela é oca por dentro o que será que tem dentro da Terra né então observe gente que o planeta Terra ele vai ser dividido né em estruturas então nós vamos ter a crosta tá que é essa primeira camada o manto que é a parte mais de né por dentro e o meio da Terra que é o núcleo que é dividido em núcleo externo e núcleo interno tá fizemos até uma atividade com a massinha de modelar aonde que eu mostrei pra vocês quais são as camadas que são dentro da Terra e isso é importante vocês saberem que a gente já vai relembrar uma coisa muito importante sobre isso e daí eu perguntei pra vocês aonde que a gente vive né no planeta Terra em que local dele que a gente mora a gente mora dentro dele a gente mora né no manto que local que a gente mora e daí eu expliquei pra vocês gente que nós moramos na crosta terrestre que é essa parte de fora tá e que nós podemos habitar gente qualquer local do planeta não somente aqui na parte de cima a gente pode viver aqui nessa parte de baixo também e a gente não vai cair e vocês já vão entender o porquê que a gente não cai então a crosta terrestre gente são encontrados os continentes as ilhas e o oceano o fundo oceânico e qual o local gente que a gente mora do planeta né aonde que fica né o local que a gente mora nós moramos aqui ó gente na América do Sul então fica aqui ó tá nessa região aqui do planeta nós moramos aqui nessa nessa regiãozinha aqui eu expliquei pra vocês gente o manto né que é essa parte intermediária entre a crosta e o núcleo tá aonde a temperatura é muito alta e é formado por magma e por último o núcleo né que é a parte muito quente que tem ali né dentro do da nossa terra e pedi gente pra vocês pesquisarem sobre terremotos tá o porquê que não acontece terremotos no Brasil e o porquê que a gente não cai da superfície da terra né foram algumas pesquisas que eu pedi pra vocês fazerem e eu espero que vocês tenham feito hein pedi pra vocês fazerem gente então essa pesquisa porque nós vamos falar sobre a estrutura da terra né o que que ela tem né o que que tem de estrutura o que são terremotos né várias pessoas se perguntam e por que que a gente não tem terremoto no Brasil vocês lembram disso então eu contei pra vocês gente que o planeta terra ele é dividido no que a gente chama de placas tectônicas tá então observem ali nas imagens que além da divisão de continentes existe a divisão de placas tectônicas essas divisórias a gente estão abaixo do oceano por isso que a gente não consegue ver tá mas ela existe essa essas placas tectônicas e essas placas gente elas estão em constante movimento então quando essas placas elas se mexem causam o que a gente conhece como terremotos tá e por que que a gente não tem terremoto no Brasil eu mostrei pra vocês em qual região do planeta que nós moramos tá pedi aqui pra vocês localizarem aonde está o Brasil né ali naquele mapa e mostrei pra vocês que nós estamos em cima da placa sul-americana tá então o Brasil ele fica bem em cima dessa placa sul-americana então por isso gente como ele fica bem no meio dessa placa a gente não percebe as consequências de terremoto porque por mais que as placas laterais se movam a gente quase não sofre as consequências diferente de países que ficam muito próximos dessas placas que quando ocorre né a movimentação dessas placas sentem o terremoto com bastante intensidade e depois eu perguntei também gente se nós moramos na superfície do planeta porque que a gente não cai né porque que a gente não cai aqui da terra né expliquei pra vocês é tudo por causa da gravidade uma força que atrai todos os objetos para o centro do planeta a gravidade é uma espécie de cola invisível que nos mantém grudados a terra quem descobriu essa força fundamental da natureza foi o cientista inglês Isaac Newton há 330 anos atrás então gente a terra possui a força da gravidade então todos os objetos vão sempre em direção ao centro da terra tá então por isso que tudo que a gente derruba sempre vai em direção ao chão ao centro da terra tá então por isso que nós podemos viver em qualquer local do planeta que a gente não vai cair dele ficaram mais tranquilos então a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre o planeta terra tá então essa representação do planeta aqui gente nem sempre foi assim tá existiam diversas formas de representação tá do planeta terra então conforme ocorriam os estudos né essas formas de representação elas foram mudando tá no decorrer aí da história então existiram vários mapas mundes né ao longo da história então da maneira que o ser humano entendia que o planeta era ele fazia uma representação tá hoje nós temos essa representação aqui que é em forma de globo tá certo e também temos em forma de mapa mundo então esse aqui é o globo terrestre tá que é uma representação em miniatura do planeta tá então aqui a gente consegue ver os continentes as ilhas os oceanos tá e com todos né mantém os seus né devido proporcionalmente os seus contornos e dimensões então esse aqui na escola de vocês com certeza tem um globo desse aqui e também tem a representação em forma de planisfério ou mapa mundo tá que daí é esse né esse formato aqui só que aberto tá e isso facilita ali para os estudos né e para saber a área de espaço geográfico então muita gente também utiliza o mapa mundo ali para estudo e tem a forma gente que a gente gosta bastante de ver que é foto de satélite tá então graças a tecnologia hoje a gente consegue né ter essas fotos né de satélites então os satélites eles ficam para fora aqui né do planeta tirando várias fotos né e com essas fotos a gente consegue ter essas imagens bonitas ali do nosso planeta pessoal então a nossa primeira revisão chegou ao fim tá então a nossa primeira parte de revisão aguardo vocês na próxima aula com mais revisão de tudo que a gente estudou nesse terceiro trimestre tchau tchau